Olá, Léo Carvalho. Olá para você que nos acompanha. É isso mesmo, Léo, estão abertas as inscrições para professor do processo simplificado. Eu estou aqui com a Marina, subsecretária de educação, que vai passar mais informações para a gente. Marina, quem é que pode estar participando desse processo seletivo? Então, processo seletivo para professores em Jatai e todos os municípios que compõem a regional de Jatai, para todas as disciplinas do ensino fundamental e médio. Quem pode participar? Todas as pessoas, graduadas ou não, em todas as disciplinas, as licenciaturas, nós temos vagas para todas essas disciplinas. O processo, como você já adiantou, é um processo simplificado, portanto, ele não fará provas, ele não fará entrevistas, Ele está apresentando apenas o currículo. Nós faremos aqui, na subsecretaria, o preenchimento da inscrição pelo candidato. Ele tem que vir pessoalmente fazer a inscrição, munido dos seus documentos pessoais e dos seus comprovantes de formação. É claro que nós vamos selecionar conforme o currículo, mas não aparecendo candidatos que sejam já graduados, especialistas, com os títulos que esperamos, o professor graduando, ele tem chance também de concorrer uma vaga para o processo seletivo simplificado. Marina, essas vagas são de preenchimento emergencial já para o segundo semestre após as férias? Sim, essas vagas são para preencher vagas de professores que já trabalharam três anos consecutivos no Estado. O Estado, ele contrata professores para até três anos. E a recontratação só pode acontecer caso não compareça outro interessado em ocupar essas vagas. Como nós temos contratos vencendo ou já vencidos, nós precisamos de um processo seletivo agora para que em agosto nós não tenhamos nenhuma dificuldade de professor. Como você perguntou, nós vamos contratar no final de julho para assumir no dia 1º de agosto. É de caráter temporário, durando apenas três anos, só para confirmar. Até três anos. Um contrato temporário, ele pode ir até três anos. Vai depender da necessidade do quadro, da rede e das condições do contrato. Pode ser que ele se contrate e não tenha perfil e não atenda as necessidades da escola, e não atenda o perfil necessário ali para aquela sala de aula. Nós não teremos compromisso de três anos. Pode durar um ano, dois e até três. Até porque nós temos em vistas um concurso público para o ano que vem. Essa já era a minha segunda pergunta em relação ao concurso público. Tem previsão? A Secretaria de Estado da Educação está já planejando um concurso público, esse planejamento já bastante adiantado. Com certeza em agosto nós teremos já o edital para um concurso para as áreas de matemática, física e química. A secretária informou ontem na imprensa estadual que nós teremos mil vagas para todo o estado e com certeza já está aí. E toda a nossa região vai absorver professores para matemática, física e química. Então, professores dessas áreas que estiverem nos ouvindo, ele pode fazer o processo seletivo simplificado agora. Isso pode inclusive contribuir em janeiro quando ele poderá vir como professor concursado. Em relação ao processo seletivo que está com as inscrições abertas, até quando as pessoas podem estar vindo aqui se inscrever? O processo seletivo vai até o dia 18 do 7, ele foi aberto no dia 1 e vai até o dia 18 do 7. Nós estamos aqui na subsecretaria durante todo o dia, das 8 às 17, realizando esse trabalho, recebendo pessoalmente todos os candidatos. Nós temos uma outra possibilidade que é receber essa inscrição também com procuração. Caso a pessoa não possa se fazer presente no ato da inscrição, uma procuração pode resolver o problema da inscrição.